Música A Assembleia Legislativa cedia até esta sexta-feira o 4º Simpósio Nacional de Educação promovido pelo Sistema dos Tribunais de Contas Brasileiros e o 3º Encontro Nacional de Promotores e Promotoras de Justiça da Educação O objetivo dos dois eventos é estabelecer uma agenda comum entre gestores públicos, atores da educação e do controle público, com foco nas diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. A abertura do evento contou com a participação do presidente da Assembleia Legislativa além de dirigentes do Ministério Público Estadual e do Tribunal de Contas de Santa Catarina. É uma oportunidade única de debatermos nacionalmente um evento importante da temática da educação um tema sensível à nossa sociedade, da mais alta relevância e que por meio deles, desse tema, a gente consegue enfrentar vários outros problemas sociais enfim, e é uma oportunidade com palestrantes de renome a gente discutir os rumos da educação do nosso país. É um momento em que os órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, no Parlamento estabelecem discussões importantíssimas sobre o futuro da educação na nossa nação, no nosso país. Primeiro, essa parceria do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa aqui na Assembleia Legislativa, esse importante evento que o Tribunal de Contas realiza vinculando a educação, tratando da educação. Eu sempre digo que nós temos que ter aí a harmonia entre os poderes e também ter a sensibilidade de bons projetos trabalharmos juntos. Legenda Adriana Zanotto